O Ministério da Infraestrutura anunciou a entrega de mais obras e a realização de leilões para concessões de portos, aeroportos e rodovias até o fim do ano. No primeiro semestre de 2020, foram entregues 39 obras, que totalizam 3,5 bilhões de reais em investimentos. Para o segundo semestre, estão previstas a entrega de 33 obras e 14 leilões, sendo 3 concessões e 11 arrendamentos portuários. Além de duas renovações de concessão de ferrovias. Além disso, devem ser publicados mais 16 editais de leilão de projetos de infraestrutura. O ministro da Infraestrutura se mostrou otimista quanto ao interesse dos investidores no Brasil. Para Tarcísio Gomes de Freitas, entre os diferenciais do país, está o respeito aos contratos e as várias opções de projetos atraentes para a iniciativa privada. Segundo o ministro, as obras garantem emprego e renda para os brasileiros. Na pandemia, vocês vão vender ativo. Nosso foco nunca foi arrecadação, não é isso. Nosso foco é gerar investimento, melhorar o serviço prestado para o usuário, fazer a diferença na vida das pessoas, melhorar a percepção do que é infraestrutura, aumentar nossa competitividade, reduzir o custo do Brasil e, sobretudo, gerar emprego. As obras por todo o país continuaram sendo executadas e entregues neste primeiro semestre. Entre as obras deste primeiro semestre está a ampliação do aeroporto de navegantes em Santa Catarina e a reforma do aeroporto de Foz do Iguaçu, no Paraná. Nas rodovias foram entregues 127 quilômetros de novas duplicações e 88 quilômetros de novas pavimentações. Os portos de Parintins e Coari, no Amazonas, e Turiaçu, no Maranhão, ficaram prontos. Ainda neste primeiro semestre, foi renovada a concessão ferroviária da Malha Paulista, garantindo seis bilhões de reais em investimentos nos próximos anos e cerca de 10 mil empregos.